Prova da banheira! Quer ter banheira aí, por favor? Já conseguimos falar que é Nova York. Essa mãe de santo... Nossa, aqui, mãe de santo brasileira, revela como enriqueceu em Nova York e atende gente famosa. Agora, o que é de gente famosa que tá batendo na porta dessa mulher? Mentiu. Presidente da Argentina. Políticos brasileiros. Spielberg, Roberto Carlos. Ela sabe que uma pão... O povo avisa que o nosso que fica em cima, fica conectado lá com Nova York. Vamos conversar com ela. Tá certo? Impressionante. É realmente... Eu li a matéria. É realmente impressionante. Muito bem. Na prova da banheira, hoje nós temos a Gretchen que vai enfrentar o... Nenhum. Quem? Nenhum. Por favor. Você escolhe. Escolhe quem você tem que enfrentar. Escolhe, Gretchen. Eu quero aquele ali, ó. Quem? 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 Vai lá, vai lá. Exaltação enfrentando o Gretchen. Entra na banheira. Entra na banheira. Ele segura a Gretchen. A Gretchen pega os sabonetes. Atenção. Um minuto. Valendo. Valendo. Vai, 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 vai. Vai, você pega. Você pega. Você pega. Pega os sabonetes, Gretchen. Cuidado. Segura. Vai lá. Cuidado, eu vou chamar o Gretchen. Tá gostoso. Relaxa, senhora do Gretchen. Relaxa, senhora do Gretchen. Relaxa, senhora do Gretchen. Relaxa, senhora do Gretchen. Exaltação para hoje. Segura a Gretchen. Cuidado, senhora do Gretchen. Na prova da banheira. Escolhe o Gretchen hoje. As cacetadas. Muito legal. Som, 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 som. Vai lá. Vai, Gretchen. Não pegou nada. Tá ruim. Vai lá. Solta o Gretchen. Solta o Gretchen. Solta o Gretchen. Solta o Gretchen. Cuidado, cuidado. Chama o Magrano. Vale o tempo. Vale o tempo. Valeu, vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Relaxa, senhora do Gretchen. Relaxa, senhora do Gretchen. Bota um cinto, meu Deus. Pera, tá. Pera, tá. Pera, tá. Relaxa, senhora do Gretchen. Relaxa, senhora do Gretchen. Você que escolheu. Você. Você agarrou ele? Que que nada. Escolhe uma delas que vai agarrar. Qualquer uma delas. Vou eu, Gretchen. Pode ser a mana. Tá, tá bom. Tá bom, então vai a capa da revista de ela. A Rosane. Rosane, escolhe um que você quer agarrar. Rosane Braga. Escolhe um que você queira agarrar. Viu, Gugu? Escolhe. A gente tá se preparando aqui na banheira porque dia 24 de setembro, agora a gente tá no Olímpia. 24 de setembro. Agora. Pode parar, Gugu. Deixa eu dar um alô aqui, tá? Contato pra gravar. 5, 4, 9, 2, 3, 2. Yes, claro. Gugu. E eu tô na sexy de dezembro, viu? Vai lá, Gugu. Quem você escolhe pra entrar na banheira? Vou escolher o Rui. Oi. Você vai segurar. Hã? Qualquer um. Vai esse peladão aqui, vai. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Deixa o tempo, deixa o tempo. A capa da ilhada. Segura. Atenção. Ele pega os saponetes, hein? Vem. Atenção. Vai começar. Vai começar. Valendo! É, Biel. Biel. Meu companheiro. Relaxa, senão de caixa. Relaxa. Vai pegar os saponetes. Rosane Braga, capa da revista de ela, enfrentando essa exaltação da banheira do Nando Para esquentar o São Domingo, o que é isso? O que é isso? No fórum Que coisa Para esquentar o São Domingo nesta tarde cinzenta da capital paulista 30 segundos Segurando bem, ela segurou legal Mas ele já pegou um, já pegou um sabonete 22 segundos Vai, 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 segura, segura Cadê a capa da revista? Cadê a capa? Olha, faltam 14 segundos A Rosane Braga A Rosane está segurando legal Olha, e ele é grandão, hein? Ele é grandão Ela segura bem Mas eu não posso mostrar assim Tempo esgotado Pegou dois Ponto para os homens Olha ela aqui, olha Olha ela aqui na capa da revista Ele e ela do silêncio Agora eu mostro a ela com ela Com ela bonita aqui, ó Olha, olha Que mulherão bonita Desfila pra gente Desfila A capa da ele e ela Agora, olha Posso, posso, posso aqui Posso aqui Não, aqui Olha aqui, olha aqui Ao vivo Ao vivo E olha aqui na capa Aliás, ela também é a dublê Você faz a dublê da Cristiano Oliveira na novela, não é? Sim, eu fiz a novela corporal Né? Sou dublê da Rede Globo E trabalho também como modelo fazendo propaganda por todo o país Mas olha aqui, ó Dá uma voltinha Dá uma voltinha Dá uma voltinha E segurou bem a exaltação, hein? Segurou legal Segurou legal Oi, oi, oi Olha lá, olha lá É embora Passa a capa, passa a capa aí Atenção, hein? Mais uma rodada Mais um minuto O Gretchen é a capitã Não, você escolhe alguém Pode escolher a Nana Pode escolher Mudershoes dançarinas Quem é? Quem é? A Cristiana A Cristiana, hein? Mas ela é muito pequenininha É pequenininha Não, ela é pequenininha, mas ela é forte Ela vai pegar a Cibonete? Ou ela vai segurar? Ela vai segurar Ela vai segurar Então, vai segurar quem? A Nana vai pro final Segura quem? Segura o Krigor? Segura o Krigor? Não, o Krigor O Krigor! O Krigor? O Krigor! Atenção, eu vou contar até três Não, vai Jair, vai Jair Vai, vai Espera aí, quem vai entrar? É isso ou não pode? É isso ou não pode? É isso ou não pode? Não, não, não Não pode demorar, bicho O programa é assim Você segura Ele vai com os sabonetes Um minuto, valendo! Vai, Jair, Jair Relaxa, se não encaixa Relaxa, se não encaixa Relaxa, se não encaixa Não, 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 não Não, não, não Se você ainda não conhece O Mr. M O rosto do Mr. M Vai ver hoje aqui Nosso programa Daqui a pouco tem as nossas divertidas Cacetadas Você não pode perder também E vamos a Nova York Conversar com a mãe de Santos Que diz Saber Quem matou Pc Farias Grandes revelações Olha o tempo 15 segundos Pegou dois sabonetes, olha agora, dois, dois, dois. Olha, olha, olha o tempo, olha o relógio. E adote você também em casa quantas vezes o bonequinho do grupo aparece para ganhar freio sem dinheiro. E também preencheiros com o bumbum, dois segundos, chega! Dois, dois sabonetes são uma marca, uma marca de cuidado, pequena, pequena. Muito bem, agora quero uma representação, agora a Nana, Nana, vou escalar você, Nana Gouveia. A Nana, ela segurou, né? Agora a Nana vai pegar os sabonetes para o time feminino. Qual dos homens da exaltação vai segurar? Você? Vai lá, Nana. Ela, Nana hoje também. Aliás, a Nana, a Nana, peraí, Nana. Fica de pé. Peraí, fica de pé. A Nana tá mais linda hoje. Dá uma voltinha, né? Dá uma voltinha. Não, 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 só pode largar o sabonete. Vai largar, vai largar, aqui, senhor. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. O meu do barando, barando! Vai, vai, vai. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vai, Bibi, vai, Bibi, vai, Bibi. Relaxa se não, não, não. Vai, vai, relaxa se não, não. Relaxa se não, não, não. Não, não, cuidado, cuidado. Ele é grandão, ele segura bem a mão, né? As mulheres estão precisando desse ponto. Sete para os homens, quatro para as mulheres do estatal geral. Vem cá aí, Bibi, não é isso? Para! Não deixa o homem, vamos aqui, Pedro. É isso, gente. Não, 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 não. Não, 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 não. Relaxa se não, não, não. Relaxa se não, não. Relaxa se não, não. Nada, não pegou nenhum sabonete da água. Não pegou nenhum. Não, não, não. Olha, Bibi. Não é possível. Segura se o magrão não gosta. O magrão não gosta. Relaxa se não, não, não. Relaxa se não, não, não. Nada. Não deixa o homem nenhum. Ponto para os homens, ponto! É a terceira e última rodada da banheira. Meninos, escolha uma representante. Rapazes, escolham a representante. Já. Quem? A Tami. A Tami é sua filha. É. Ela vai segurar. Você quer que segure? Não, eles são muito mais fortes, eles seguram o punho da gente, a gente não consegue se mexer. Eu, se fosse você, posso dar o palpite? Pode. Eu deixaria ela pegar, escolheria... Você quer que ela... Não, não vou dar o palpite, senão você perde. Então você perde, vai, vai. Você quer que ela... Segure. Não, eu vou fazer aqui. Você pode interromper. Você pode interromper. Você pode interromper. A gente de Nova York vai falar do caso do PC Farias, onde... Bom, se você... Ela chega a transcrever na revista, aliás, a revista transcreve um diálogo que ela teve com o PC e qual era o recado, antes da banheira, o recado do Fantasia com a Clube. Olha só, que bonitinha. Com o estrange, o clube aquático do Bobo Rú. Muito bem, você está convidado a ir lá conhecer o que está, ó, super legal, tá? Muito bem. Já, as mulheres, as mulheres argumentaram, eu também concordo, eles são muito fortes para enfrentar as mulheres. Eu, não é? Portanto, o Gretchen vai entrar com quem? Eu e a Tami. Você e sua filha vão enfrentar quem? Quem? A gente vai enfrentar esse magrinho aqui. O Jopé. O garoto da banheira? Vai lá, vai lá. O Jopé pega os sabonetes. As duas seguras, hein, Jopé? Atenção. Um minuto do Falando! Vamos, 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 vamos! O quarto forte é a minha escadinha do futuro meio. Vai lá, vai, segura, segura o seu pé. Aí, tá, boa, se você... Relaxa, 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 se você... Não, se você... Não, não, não. Não, não, não. Não, não. O TV é três sabonetes. Três sabonetes. Não esqueça de anotar aí quantas vezes o bonequinho com o Gugu aparece. Você vai deixar carta. Hoje teremos o primeiro sorteio, hein? O segundo é a Chacarta e concorre a prêmios em dinheiro e também a brinquedos da linha do Gugu. Segurando, segurando legal. Imobilizaram o... Não, não, não. Quatro não, quatro não. Só as duas, só as duas. Não, 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 não. Segura, segura o Jopé. Três, três. Falta dois segundos. Dois, onze, dez. Vai, vai, vai. Jopé pegou três sabonetes. Três é uma boa marca. Quatro, quatro, quatro. Pegou quatro. O Jopé tá indo bem. A Gratina não tá conseguindo segurar junto à última filha. O Jopé, chegando. Quatro. Valeu, quatro. Quatro, 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 quatro. Agora, qual de vocês vai segurar? Opa. Quem do time dos homens vai segurar as mulheres? Esse gosta de segurar. Quem não entrou ainda? Quem não entrou? Ele não segurou. Não, ele não entrou. Entrou? É. Então vai, vai. Entra, entra. Crigo, crigo. Crigo. Vai lá, Liminha. Vai lá, vai lá, Liminha. Vai lá, vai lá. Atenção. Vai segurar quem? Porque aí vocês escalam. Tem que pegar mais de quatro sabonetes. Quantas mulheres? Qual é a capa da Ilhela? A Rosane Braga. A Rosane pega os sabonetes. Atenção, minuto. Valendo. Vai lá, Liminha. Segura, segura, Liminha. Ela tem que pegar quatro. Segura. Quatro sabonetes. Pra empatar. Se superar quatro, perde. Realmente quatro. Oito para os homens, quatro para as mulheres no placar geral. Você vai ver o rosto do Mr. Nebo. Eu pedi que ele tirasse a máscara e ele, amigo do Bubu, topou, tirou a máscara. Nós vamos mostrar hoje, no nosso domingo legal. Não percam. Grandes atrações em nosso programa hoje. Dia gostoso pra ficar aí em casa, deitadão no sofá. Dia gostoso pra você curtir um domingão do SBT. Aqui em São Paulo, pelo menos, né? Nossa, um dia vir em caroa. Um dia cinza, frio, frio, frio. Dia gostoso pra comer uma bela macarronada. Você que ainda não almoçou. Bota um peco. O que que é isso? Seguros, mamão. Socorro. Ponto para os homens, ponto. Vou preparar o palco. Enquanto a gente prepara o palco para a próxima atração, olha só que cacetada. Você curte com a gente.